Eu acredito é na rapaziada Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra no botiquim Pede uma ceba gelada e agita na mesa uma batucada Aquele que manda um pagode e sacode a poeira suada Da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ir Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da pera e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra no botiquim Pede uma ceba gelada e agita na mesa logo uma batucada Aquele que manda o pagode e sacola a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ir Eu acredito é na rapaziada